Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias, novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim, os nossos vídeos ficarão aí disponíveis nas suas redes sociais para os seus amigos terem mais informações. E hoje nós vamos falar da alface. Sim, os benefícios da alface. Você gosta de alface? Eu garanto que depois desse vídeo não vai faltar mais alface na sua casa. A alface é uma verdura rica em fibras e antioxidantes que devem ser incluídas na alimentação do dia a dia. Porque podem trazer diversos benefícios para a saúde, como favorecer a perda de peso, melhorar a saúde gastrointestinal e regulação dos níveis de açúcar no sangue. Sendo ainda ótimo para tirar o estresse e trazer aquele sono que estava bem longe de aparecer. Esses benefícios são proporcionados pelos nutrientes compostos biotivos presentes da alface, como vitamina C, carotenoides, folatos, clorofila e compostos fenólicos. Essa verdura pode ser utilizada tanto em preparação de saladas, como também sucos e chás, podendo ser facilmente plantada em casa. Sendo ainda necessário apenas um pequeno vaso, luz solar e água para crescer. O consumo regular da alface pode trazer vários benefícios à saúde. Entre eles, favorece a perda de peso. A alface é uma verdura que possui poucas calorias e é rica em fibras, que promove a sensação de saciedade. Ajuda também a regular o açúcar no sangue. As fibras presentes na alface fazem com que a absorção de carboidratos no intestino seja mais lenta, evitando o aumento rápido do açúcar no sangue. E é por isso que é uma excelente opção para as pessoas diabéticas ou pré-diabéticas. Mantenha também a saúde dos olhos. A alface é rica em vitamina A, um micronutriente importante para manter a saúde dos olhos, prevenindo a cegueira noturna. Além de prevenir também a degeneração macular associada com a idade. Evita o envelhecimento prematuro da pele. Graças ao teor de antioxidante, o consumo de alface ajuda a proteger as células da pele de danos causados pelos radicais livres. Além disso, fornece vitamina A e vitamina E. Mantém também a saúde dos ossos. Ossos de ferro. A alface é rica em vitaminas, diversos minerais como o cálcio e o fósforo, que estão relacionados com a formação dos ossos. Além disso, também possui magnésio, que faz parte do processo de absorção e também de assimilação do cálcio, já que suprime a ação do hormônio responsável pela reabsorção óssea. Além disso, essa verdura contém vitamina K, que também está relacionada com o fortalecimento dos ossos. Previne a anemia. Por conter ácido fólico e ferro, o consumo de alface também pode prevenir e tratar a anemia. Ajuda a combater a insônia. A alface possui propriedades calmantes, que ajudam a diminuir o estresse e a estabilidade do sistema nervoso central, ajudando a combater a insônia e fazendo com que você durma bem melhor. E possui ação antioxidante, que é rica em antioxidante, pois possui vitamina C, carotenoide, folato, clorofilo e compostos fenólicos, que evitam danos causados pelos radicais livres e as células. E por isso, seu consumo regular pode ajudar na prevenção de doenças crônicas, incluindo o câncer. Ainda combate a prisão de ventre por ser rica em fibras e há várias formas de se consumir a alface. Você pode consumir na salada e ainda pode fazer aquele suco para ficar um sabor bem agradável. Adicione limão ou maracujá a esse suco e faça uso dessa maravilha, dessa fonte de vitamina e saúde. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!